Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Classificação Filme Barbie. Por que o longa não é para todas as idades? Mas antes não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Um dos filmes mais esperados do ano, Barbie, estreou nesta quinta-feira 20 de julho com Margot Robbie e Ryan Gosling, quem como protagonistas, além de apresentar outros atores e cantores famosos no elenco. Embora o roteiro seja protagonizado por um brinquedo infantil, o filme não é indicado para crianças, isto é, não possui classificação livre. Nos Estados Unidos, o longa é liberado para adolescentes acima dos 13 anos. No Brasil, acima de 12. A justificativa para a classificação indicativa do filme se deu, de acordo com o crítico e colunista Gustavo Klein, devido a diálogos sugestivos e temas sensíveis como, por exemplo, piada sobre o quem não possuir órgão genital. A CNN Gustavo explicou que mesmo de maneira moderada, o filme também possui cenas de violência, o que não significa que crianças menores não possam ver, desde que acompanhadas pelos pais. Neste caso, os pais se responsabilizariam por orientar as crianças a respeito, disse o especialista. Embora o filme aborde temas mais maduros, fugindo de um enredo tradicionalmente infantil, ainda pode ser assistido por pessoas mais jovens. O filme é voltado para adultos que cresceram brincando com a Barbie, diz o jornalista. O crítico de cinema Vitor Russo também comentou que, na verdade, esta faixa etária é a mais comum, sendo a mesma até de muitos filmes da Disney, como os da Marvel. Na maioria dos casos, e se aplica à Barbie também, dá-se pelo fato de ter piadas de duplo sentido, sendo algumas de sugestão sexual. Nada muito explícito a ponto de se enquadrar no Rated R maiores de 18 anos no Brasil, mas também não permite a classificação livre. Para que a trama alcançasse a classificação livre, como acontece em desenhos animados, seria preciso, de acordo com o Guia de Explicação da Classificação do Audiovisual por Idade. O que achou? Deixe seu like e seu comentário que é muito importante para nós!